E ainda mais tem um pessoal que até hoje em dia continua, né? E estamos aí, né? Começaram a concluir a nós. Eu não digo isso. Tá certo? A gente vai mostrar também aqui, porque não sei. Vocês vão se ver quando a gente começar, tá? A conclusão, hein? Cada um ter a chuva. A conclusão, né? A conclusão, né? A conclusão, né? A conclusão, né? Máquinas! O Papa! Máquinas! Máquinas! Com licença, com licença, agora isso aqui vai ser para as meninas ouvirem e para os homens mais ainda. Lava, lava, lava. Lava, lava, lava. Lava, lava. Lava, lava. Lava, lava. Vamos lá. 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 Vamos lá.